São oito horas vinte minutos em Natal. Eu convidado hoje aqui no jornal noventa e seis o advogado e presidente estadual do PCdoB, Antinô Roberto. Bom dia Antinô. Bom dia Antinô, Dior, Nore, todos que fazem aqui a sua equipe e a sua audiência também, quero cumprimentar. A candidatura de Manuela Dávila, que foi deputada federal, é do Rio Grande do Sul, é pra valer do PCdoB a presidência da república? É pra valer sobre o contexto que nós estamos vivendo. O Brasil está sob escombros, né? Nós vivemos os escombros do arcabouço jurídico da Constituição de oitenta e oito que foi atacado, nós temos hoje até indícios de estado de exceção dentro da do processo penal, em alguns momentos, alguns juristas têm denunciado isso. Nós vivemos os escombros do ataque a a parte da Seguridade Social, que envolve saúde, assistência social e a e a própria Previdência, agora a nova reforma que está na hora do dia, em que os trabalhadores ficam sem perspectiva, a reforma trabalhista que reduziu a condição em que os trabalhadores vendem a sua força de trabalho e vivemos um escompo político na que foi implodido o sistema político brasileiro. Então diante de uma conjuntura dessa, o PCdoB lança a candidatura de Manuela Dávila porque não cabe preposto numa conjuntura dessa. Você precisa falar diretamente para o povo sobre suas ideias, seu programa. Eu até entrego aqui a você o que foi que nós fizemos agora nesse Congresso do Partido, quer dizer, uma tese é bastante arrojada porque nós estamos vivendo um uma afirmação que nós fazemos é que encerrou-se o ciclo iniciado com a vitória de Lula em dois mil e dois e que ciclo vai se desenvolver agora? Com viés extremamente conservador a tendência e que nós precisamos reunir forças nessa resistência e a esquerda sozinha não tem força para inverter essa 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 digamos essa reforma conservadora essa ofensiva da direita. Nós precisamos encontrar novas parcerias deslocar força de centro para a gente fazer essa travessia tão penosa no Brasil. Antenor, o PCdoB desde a redemocratização sempre acompanhou o PT né? Principalmente nas eleições vitoriosas do Lula em dois mil e dois a sequência que vai até a eleição da Dilma. O partido quer se afastar e ter um um uma opção própria para a eleição do ano que vem e ao apresentar Manuela Dávila confirma essa tendência? Por isso porque nem o PT pode nos representar neste momento. O que vai acontecer digamos na eleição dois mil e dezoito ao final nós não sabemos porque já inclusive articulações hoje para se casuisticamente reduzir até os poderes do presidente da república e nós não poderíamos ficar refém da ideia de uma candidatura subjuta de Lula porque todo esse sistema foi montado para destruir a liderança de Lula pode parecer contraditório você acreditar que o reverso disso era a eleição de Lula presidente da república. Então Lula começou a se movimentar o Brasil inteiro e está fazendo grandes movimentos para tentar mostrar inclusive ao partido dele de que o nível do confronto é extremamente duro e adverso. Qualquer movimento que nós fazemos eles respondem com novas restrições. Veja agora a pressa no julgamento de Lula em segunda instância. Então o partido não poderia ficar preso a ideia de uma candidatura que poderá sequer se concretizar. Particularmente qual é a sua opinião sobre a possibilidade de candidatura de Lula dela ser impedida por exemplo por uma decisão judicial? O desfecho do golpe que tirou Dilma do poder é de que Lula não poderá ser candidato a presidente da república. Agora isso não quer dizer que ele vai ser porque para isso precisam acontecer alguns fenômenos. Que fenômeno seria esse? Esse nosso povo adquirir digamos um um viés extremamente revolucionário. A martirização de Lula transformar digamos o país levar uma conflagração que nós não estamos vendo de imediato mas pode surgir no médio e longo prazo. Porque o que está acontecendo agora é que o que era impossível para eles acreditar que a população entendesse a população começa a entender que na verdade a Lava Jato com todo o seu discurso de ser uma campanha contra a corrução só consegue encontrar a corrução numa personalidade central num partido específico e aí o Supremo integrou esse processo todo fazendo cara de paisagem. Cara de paisagem como? Esperou o Eduardo Cunha onde havia indícios concretos de prática de crime? Cortar a cabeça de Dilma para só retirá-lo de cena e deixa teme no governo até ele concluir o seu pacote de maldades contra o povo brasileiro. Então com a justiça nessa integrada uma estrutura dessa você acreditar que o passo de Lula vai ser conseguido pela via da legalidade adicional? Não. Quer dizer precisa haver um braço de rua muito forte e digamos talvez uma grande contradição que leva o poder judiciário que começa a ser exposto. É a primeira vez também que na história a gente consegue ver que o poder judiciário começa a ser exposto em suas entranhas para o povo. Então possa ser que o povo levando a mais compreensão do que é esse poder judiciário que nós temos aí ele possa criar um ambiente em que realmente Lula possa vir. Agora não está no curto prazo esse cenário. E aí eu digo a você nós estamos caminhando para uma situação que ou eles vão mandar vão matar Lula como historicamente foram feito desfecho com Getúlio, Juscelino e Jango. Ou eles vão prender o Lula ou vão encontrar um artifício jurídico para impedir Lula de ser candidato. E qual vai ser a reação da população? Então nós não podemos ficar preso a essa engenharia. Nós estamos diante de... Ficar preso o... Nós estamos... Exatamente. O PC do bem então precisa conversar e dizer o seguinte. Antes de Lula, antes nós precisamos discutir por onde a gente sai, qual é a saída para o Brasil que está sob escombras. E aí o PC do bem então preparou sua proposta e tem discutido com vários setores. A candidatura de Manuela é exatamente escolhida porque ela tem uma característica que ela consegue dialogar com uma linguagem sobre as ideias do Partido Comunista de uma forma extremamente contemporânea. É uma parlamentar campeã de votos no Rio de Janeiro, todas as... No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul e dialoga muito com a juventude, digamos que é um setor extremamente apático e indiferente à política nos dias de hoje. E onde a gente tem caminhado com o Manuela, a gente tem conseguido o que a gente quer. Abrir um diálogo próprio do PC do bem com a sociedade. O Lula teve no lançamento da candidatura dela, né? Pelo partido, na convenção, na recente convenção do PC do B. Isso simbolizou o que? Segundo turno? Ou a possibilidade até do PC do bem recuar e apoiar Lula no primeiro? Como é que está isso aí? Simbolizou o que Lula entendeu. A frente de esquerda é insuficiente para a gente alcançar nossos objetivos. Então, a probabilidade de candidaturas, nesse momento em que ele está subjúdice, é uma forma dessa resistência existir. E a liderança dele só desaparece se ele morrer, digamos assim. Sobre todos os aspectos, ele vai exercer a liderança nessa sucessão de 2018. Claro que eles estão tomando o mecanismo dele, de providência. Agora mesmo estava vendo o Gilmar Mendes querendo criar um novo sistema de voto. Eles estão tentando porque, a despeito de tudo que fizeram, o setor de direita, o setor mais conservador não tem uma liderança nacional. Aquele que chega na última casa da rua, na última propriedade rural, né? E que Lula ainda é esse grande interlocutor, mas não será provavelmente dentro desse contexto que ele está montando o candidato. Então, ele foi no nosso congresso dizer o seguinte, a base social dos partidos não acompanha as direções na mesma velocidade. Então, ele estava preocupado que algum companheiro militante do PT começa a desenvolver a ideia de que a candidatura de Emanuel é uma candidatura diversionista, para dividir. E ele vai com a inteligência própria que ele tem, um poder de comunicação de massa, para dizer pessoal, vamos compreender melhor o quadro político, porque o ataque não é uma candidatura do PCdoB, do PDT, não. Quanto mais crescimento essas correntes estiverem, melhor será o cenário para a gente enfrentar o nosso adversário, nas condições que se apresentar no segundo semestre, de fato, a disputa, não é? Então, a Manduela vai se posicionando e o PCdoB começa a ter sua liderança própria. E como você disse, a identidade do PCdoB, ela precisa ser vista para além do que nós fizemos, que foi sempre a formação de frente com o PT. O PT tem sua própria identidade, já tem seu próprio colégio eleitoral. Cabe a nós agora procurarmos a nossa identidade eleitoral junto à população. O Tendor, a Lava Jato, o escândalo da Petrobras, é uma realidade, né? A gente vem acompanhando aí há mais de três anos. Lula já foi condenado em uma das ações penais, responde a mais quatro, se eu não me engano, e tem mais dois inquéritos, né? Todo esse quadro ele configura central aí e naquilo que as acusações de corrupção. Qual é a posição do PCdoB diante de tantas acusações de envolvimento desse presidente no caso de corrupção da Petrobras? Nós já estamos esperando a prova concreta, né? Porque... Nada do que foi apresentado... Não, porque essas provas, essas provas são as provas da da inversão do processo penal. Eles primeiro encontraram o tipo penal e agora estão tentando colar o autor, a autoria. Mas é que eu digo, o tratamento é absolutamente disparo. Nunca encontraram o que eles disseram que Lula fez em termos de dinheiro, de contas secretas. Nos outros eles encontraram, mas esses outros eles não conseguem aplicar, porque agora o Gilmar está fazendo o papel inverso. Gilmar está conduzindo a discussão agora, Gilmar Mendes se tornou o ministro do garantismo constitucional. Só que esse garantismo foi rompido para aplicar sobre o PT a liderança do PT. Veja que Gilmar agora é o grande porta-voz das garantias, do direito da liberdade, das prisões cuidadosas. Ele é o grande protagonista. Embora nos votos anteriores dele, quando se tratava das pessoas imputadas sobretudo do PT, ele tinha um tratamento diferenciado. Então, essa quebra de paradigma... A atuação política dele é muito forte. Ficou muito forte. Então, a nossa situação é a seguinte, todos que respondem processo, nós temos que esperar o julgamento final, o trânsito em julgado, todos os recursos desauridos. Lula tem que ter o mesmo direito do que estava previsto na Constituição para todos. Agora, se criou um sistema processual penal específico, porque havia um objetivo político. É o que eu digo. Mas, do jeito que o senhor fala, né, como dirigente do PCdoB, só vale para o segmento da esquerda a absolvição de Lula. Não. Esse é o único direito aceitável do ponto de vista político. Eu estou falando da questão política. É porque, se você fizer a pesquisa e como a expertise que você tem no jornalismo, você vai ver que os fatos jornalísticos dirigiram o processo. dirigiram o processo. Tanto é que a juiz hoje, exatamente com a morte, com a morte do reitor em Santa Catarina, foi pela primeira vez o poder judiciário. A própria OAB, que estava totalmente omissa, agora, inclusive, tentou se habilitar com legitimidade na questão da destruição das provas ilegais, produzidas com relação à Lula. Agora, a OAB, depois desses anos, todos, ela sabe que envolve um problema de corporação, porque ali destrói a própria prerrogativa do advogado e se vira uma prática, esvazia por demais a função do advogado, aí a OAB entra agora. Então, nós estamos vendo que tudo isso são... No seu entender, a Lava Jato só serviu para fazer o jogo político da direita? Não, a Lava Jato foi instrumentalizada, não quer dizer, porque aqui a gente pode fazer um raciocínio lá, o que é Lava Jato? A Lava Jato é... Uma grande investigação sobre corrupção... Exato, também sobre corrupção... Que teve como origem que existiu antes, durante e provavelmente continua a existir do ponto do sistema, porque não existe açúcar sem a formiga. Então, essa... O que é que eu diria essa questão da corrupção, se você parar para pensar a Lava Jato? A Lava Jato é a negação do Estado mínimo que eles estão falando. Então, eles pegaram para a população e disseram que nós estamos sob a égis do Estado mínimo. Vinte anos de contingenciamento orçamentário... Se isso... Você estava dando notícia de descalabro aqui no... No Valfredo. Isso é a ponta do iceberg do que vai acontecer. Nós estamos caminhando para a barbárie. Então, o Estado mínimo para o povo. Agora, o que a Lava Jato mostrou? Que o empresário que faz esse discurso todinho, esse tipo de empresário, não é todo empresário, que faz o discurso do Estado mínimo, que tem esses prepostos da qualidade que Requião chamou de canalhas e canalhas no Congresso Nacional, eles mostraram que o Estado mínimo é para o trabalhador, porque eles querem o Estado todo para eles. Se apropriam das empresas, escalam executivos para corromper e pagam as propinas pelo executivo. Então, o Estado é mínimo para a saúde, educação e segurança e máximo para eles. Eu tenho duas questões antes da gente encerrar. Primeiro o seguinte, em 2002 e nas eleições subsequentes, Lula venceu as eleições com o apoio da classe média, né? De boa parte da classe média. Pelo visto, nas pesquisas aí, ele perdeu esse apoio de boa parte da classe média. Você acredita que ele pode reconquistar isso antes do fim do processo eleitoral de onde ele vem? A pergunta é, por que as pesquisas apontam essa força eleitoral dele crescente? Um recall, um recall do governo dele, das eleições anteriores. Isso, esse é o que é o problema que foi subestimado. O nosso eleitor ainda é um eleitor dual. Então, o que está acontecendo agora? Mesmo aqueles que jogaram pedra na Geni o tempo todo, essa classe média jogou, vários segmentos, até o trabalhador, os que foram incluídos nos programas, nos governos Lula e Dilma, viraram as costas para o Lula. Mas é essa classe média que vai decidir a eleição e sempre decide. A pergunta é, ele terá condições de recuperar? Inclusive, fala-se até numa nova carta ao povo brasileiro. Se o eleitor voltar, se o eleitor brasileiro continua sendo dual, é isso que vai acontecer. Porque ele começa a comparar como ele era antes e depois. Se você fechar os olhos e pensar como era a sua vida antes e depois desses governos de inclusão, e a classe média se beneficiou sob certos aspectos, embora foi contrariada em muitos, ideologicamente ela se sentiu contrariada em muitos, esse eleitor pode retornar pela dualidade, que é o raciocínio dele. Ele não faz uma abstração complexa. E a falta de liderança também no outro campo. Rapidamente, os planos do PCdoB aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Há uma definição do que o partido pretende na eleição do ano que vem? Aqui no Estado? Sim, precisamos. A nossa ideia é ampliar a bancária de deputado estadual. E claro que isso você tem que ter a paciência, porque existe esse problema de janela. Esse caso foi criado. Então, nós sabemos e temos que esperar... Se não me engano, é abril do ano que vem. É, abril. Até final de março. Exatamente. Então, digamos, em abril é quando você começa efetivamente a saber o tamanho do exército de ser contas. Esse final de semana nós vamos fazer a nossa reunião, última do ano, exatamente para apresentar um rol de pré-candidatos a deputado federal e estadual. Temos essa liderança do vice-governador Fábio Dantas, que continua conosco, que a gente discutiu, inclusive ele foi participar do congresso conosco, sinalizando a perspectiva de continuar conosco. E temos conversado também até com alguns parlamentares, um parlamentar mais próximo do nosso, que a gente tem conversado, sobre a perspectiva também de ingressar no PCdoB. E vivemos esse enfrentamento, esse desgaste próprio da realidade do governo estadual, que está mergulhado numa crise financeira, que é uma crise própria do Estado, mas é uma crise inserida num contexto nacional. Você viveu crise de governabilidade diante, inclusive, de uma decisão como o Tribunal de Contas ontem, reprovou as contas do governador, e ontem a conversa solta da Assembleia era até de possibilidade de processo de impeachment. Você acredita nisso? Não, eu acho que você, quando analisou aqui, você é próprio da sua inteligência, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte, a que se viu essa decisão do Tribunal de Contas do Estado, como órgão auxiliar do Poder Legislativo? É o que você pergunta... Eu só faço uma leitura, é dar mais poder de fogo ao Poder Legislativo de pressão sobre o Poder Executivo. Isso serve a um servidor público do Poder Executivo, que é quem está pagando as maiores dificuldades dessa crise, porque está endividado, sem perspectiva? A que serve uma decisão como essa de dar aos deputados maior instrumento de pressão sobre o Poder Executivo? É a disputa do Duodésimo? O que é isso? Então, eu acho que quando essas medidas são tomadas, até sabendo que é um órgão auxiliar, um órgão técnico de recomendação, para você dar uma dimensão política e exatamente produzir a notícia do impeachment, é uma vulneração do Poder Executivo, do governador. Então, o serviço termina tendo a ser feito, não é? É isso aí, queria agradecer, Antônio Roberto, advogado, presidente estadual do PCdoB, sempre analisando com muita presteza o quadro político, não só local, mas nacional. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos acompanhar os rumos do PCdoB no ano que vem. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês. É isso aí. Jornal 96 vai ficando por aqui, tenham todos um bom dia. Eu volto amanhã. Tchau! Acabamos de apresentar Jornal 96, edição e apresentação Diógenes Dantas, locução Gerlani Lima, redação e produção O'Hara Oliveira, direção Enio Cinedino.